As quedas precoces no gauchão e na Copa do Brasil tiraram a paciência do torcedor colorado. Assim como já havia sido visto na Série B, torcedores protestaram com faixas e chegaram a ir no pátio do Beira Rio durante um treino expressar a insatisfação. Por conta desse cenário, o Grenal era emblemático para o Inter. Não poderia perder. Outra derrota representaria uma posição dentro da zona do rebaixamento, mais protestos e fatalmente mudanças de rumo. O semblante fechado e concentrado na chegada da delegação à arena foi replicado em campo. Fiel à sua estratégia e de olho bem aberto, o Inter segurou o favorito Grêmio e fez do Clássico um divisor de águas. Como já adiantava a Luca em sua entrevista pós-jogo. Prevalecer algum ponto que lá na frente vai ser valioso. Em certos momentos da partida, logicamente, ficamos só marcando. Mas, como eu falei, o importante é que não perdemos. Vale ressaltar isso. Porque jogar aqui é muito difícil e muitas outras equipes vão vir aqui e vão perder. Depois do Grenal, os sorrisos voltaram a aparecer. Primeiro, uma vitória sobre a Chape. Depois, o drama diante do Corinthians. Ainda assim, o goleiro Danilo Fernandes vibrou com a superioridade diante do atual campeão brasileiro. Acho que todos viram que nós fomos superiores durante a partida. Claro que o Corinthians é muito perigoso. Eles procuram um contra-ataque. Então, a gente soube se suportar. Tomamos um gol ali com cinco minutos de jogo. Então, é uma bobeira de dar uma moça ali. Mas, se você gostar de futebol, acontece que ele está mais esperto. Então, a gente está de parabéns pelo que nós propusemos durante a partida inteira. Com três vitórias seguidas e um salto na tabela, o Inter parece ter feito as pazes com a sua torcida. E essas cenas prometem se repetir. Então, a gente está de parabéns pelo que nós propusemos durante a partida inteira.